Na última semana de março, o Balanço Geral exibiu uma reportagem aqui dessa história dos respiradores, sendo fabricados em Santa Catarina. Por que eles não foram negociados? Porque fomos buscar no estado do Rio de Janeiro. Claro, com todo equipamento médico é necessário que o aparelho seja liberado pela Anvisa, para o uso de hospitais, claro. Soluções que sairiam mais baratas, evidentemente, e ainda movimentariam a nossa economia do estado, que sofre impactos duros por conta dessa história do lockdown que aconteceu em Santa Catarina. Veja aqui. O Fernando é dono de uma fábrica de máquinas computadorizadas em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina. Com a ajuda de funcionários e profissionais parceiros, ele transformou o AMBU, esse respirador manual, em um respirador mecânico. O doutor que nos mentoriza nessa área, ele fala que os respiradores pulmonares são umas BMW e a gente está fazendo fusquinha. Mas para essa crise que veio pela frente, o fusquinha vai atender essa demanda. Então, é o que a gente está se encaixando. A gente não vai produzir ventiladores pulmonares. A gente vai produzir aparelhos que vão salvar vidas. Por conta das limitações, foram feitas adaptações no equipamento. Mesmo assim, ele continuaria saindo mais barato que os modelos vendidos no mercado, cerca de R$ 37 mil. Agora, a equipe está estudando a fabricação de 5 mil unidades do equipamento para vender no Brasil. Outra empresa catarinense, também de Jaraguá do Sul, está trabalhando na fabricação de respiradores pulmonares. Há 30 dias, a empresa se propôs a fabricar os equipamentos, de acordo com as normas técnicas exigidas pela saúde. Com a ajuda do doutor Luciano Eiffler, lá do Rio Grande do Sul, que intercedeu junto ao Laboratório Labelo, também ao Instituto Floresta, conseguimos a certificação de testes técnicos de bancada de que o T20 estava apto a ser testado em pacientes a fazer seu primeiro teste clínico. Esse teste aconteceu no Hospital e Pronto Socorro de Canoas, onde demonstrou estar pronto para ser utilizado em pacientes. Fizemos ainda um segundo teste clínico aqui em Jaraguá do Sul, no Hospital Maternidade Jaraguá, que também emitiu laudo certificando o equipamento de que o mesmo está apto para ser utilizado na pandemia. Mas, vejam que sobram papéis, mas faltam ventiladores. Aqui está a nossa bancada, que demonstra um pouco desse trabalho dos 30 dias, prototipando e desenvolvendo nossos ventiladores pulmonares. E aqui nós temos um de nossos parques Fabris, aptos a produzir 400 ventiladores pulmonares dia. Mas, para isso, nós precisamos que os senhores se sensibilizem junto com as entidades certificadoras, junto com a Anvisa, para que nós possamos ajudar neste momento.